Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. De acordo com os dados do portal Shibbine, a taxa de queima de um dos maiores tokens de meme do mercado caiu 40% nas últimas 24 horas. Embora uma queda tão forte e rápida pareça preocupante, os investidores não devem entrar em pânico, e o motivo é simples. Nas últimas 72 horas, o preço da Shibb no mercado disparou massivamente e atingiu um nível de preço que não víamos há meses. Um pico de valor tão rápido causou um aumento nos fluxos de entrada no mercado e mais de atividade de rede, que é uma das melhores maneiras de fornecer Shibb para queimar. Grandes destroyers Shiba Inu, como o Amazon Shibburner, retiraram mais de 40 milhões de circulação recentemente. Com um forte desempenho de preço como o token mostrado nas últimas semanas, mais usuários vão descobrir o token e potencialmente usá-lo como ferramenta de pagamento, o que leva diretamente a um aumento na taxa de queima. A queda na taxa de queima que estamos vendo hoje não passa de uma correção de valores elevados que monitoramos há alguns dias. De acordo com o gráfico diário do token, o Shibb está atualmente no nível de resistência fundamental e ainda não conseguiu romper, o motivo é a falta de volume de negociação e o aumento da pressão de venda ontem, que causou uma queda de 13%. Considerando a natureza da atividade de negociação em 15 de agosto, a principal fonte de pressão estava ligada a traders e investidores de varejo que provavelmente venderam suas participações com prejuízo, considerando o padrão de gastos ontem. No momento desta publicação, Shiba Inu está mudando de mãos por 0,0000159, com um aumento de preço de 4% nas últimas 24 horas. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!